Com muita alegria, quero dizer, da mesma forma que 365 anos a gente se orgulha desse pedaço de chão e ainda mais da nossa terra. Eu sou a Estela Vila Nova, esqueci de me apresentar, não pediu, professora de História, educadora popular, ambientalista também. Não sou daqui, mas sou da região da Coab e do Crai. Não sou daqui, mas me sinto daqui porque esse pedaço de chão é a nossa cidade, é o nosso planeta. Então o que acontece na Austrália, o que acontece na Amazônia, o que acontece no Cantagalo, diz direito ao ser humano. Nós não podemos dizer que o que acontece aqui não é de responsabilidade da zona urbana. E estou muito feliz porque nós temos aqui várias pessoas que nos acompanham na luta lá na cidade, na região urbana, lutando desde o primeiro dia em que vocês nos alertaram de que isso estava acontecendo. A gente tem feito o que pôde e não é favor, isso é obrigação da classe humana de lutar pelo ambiente, lutar pela terra. Quero parabenizar a comissão porque o trabalho, o exemplo que vocês estão dando à nossa terra é algo maravilhoso. Vocês durante um ano se mantiveram com toda a diversidade que existe entre as pessoas que isso é saltar. Vocês foram se fortalecendo, fortalecendo laços de confiança na caminhada, porque eu sempre digo, é na luta que a gente vai criando confiança e que a gente vai se aprimorando. É formidável chegar após 365 dias, um ano, não de luta, na minha visão é um ano de guerra, porque nós estamos enfrentando o poder econômico e a exploração. Isso não é pouca coisa, isso é gigantesco. E nós, com a nossa sabedoria, com o nosso cuidado, com a nossa terra, com a unidade de vocês, vocês estão aqui. Eu quero parabenizar a comissão, mas principalmente as mulheres dessa comissão. A Carol, a Nilda, a Kátia, a Marinês e a Eliette, que bravamente, a gente sabe que ser mulher é mais difícil ainda fazer a luta, estão à frente nesse processo. Então, é com muita alegria, com muito orgulho e digo para vocês, não vai ter audiência, não. Nós estamos lá, de ponta a ponta, de perto, de perto, de perto, de perto, de perto, de perto, muito gostoso, de vários bairros, da Augusta, da Querência, da Beneguini, da Sicília, do Paraíso, de vários bairros que nós estamos atuando em cada lugar que a gente vai, é uma plaquinha de novo lixão. Então, gente, nós vamos vencer e, para concluir, eu acho que não é só abriu, a luta está apenas começando. Nós precisamos é lutar contra um modelo de gestão que não leva em conta o humano, que leva em conta o poder econômico. Então, salve essa bela luta e segui a regração. Obrigada. 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 Próxima Simone, depois Marilene. Depois o Marilene. Simone. Gente, boa noite. Quem ainda não me conhece essa senhora, Ita Lourdes, diretora da Escola Liberato do Canta Galo, né? Porque eu sempre gosto de lembrar que, Canta Galo, eu moro na... sou professora estadual, quem sabe a situação que nós estamos no momento, que é uma outra luta que a gente não pode esquecer também. Junto com a luta do lixão, tem a luta da Escola Aberta, que eu estou fechando seis anos de Escola Liberato, que é do Canta Galo, gente, que a gente tem que lembrar isso, é do Canta Galo, e que lá dentro, porque eu tenho alguns alunos aqui, as alunas também, nós temos a comunidade aqui também escolar, sabe que a gente luta lá dentro para manter essa escola aberta, sabe que a gente trabalha lá dentro com educação ambiental. Esse ano nós começamos aqui com o professor Sérgio também, com uma horta na escola, com muita luta. E aí eu venho dizer assim, eu também venho dar meu relato de professora, que vem todos os dias, que dorme na querência, que eu sou vizinha da Estela ali. Eu só durmo na querência, gente, mas eu pego todos os dias a cestrada. Todos os dias eu pego a cestrada. Não tem condições, gente, porque quem entra pelo Fiuza, quem conhece a entrada do Fiuza, já sabe o que é quando aqueles caminhões do lixo estão tudo lá na entrada. A gente não consegue passar. Vocês imaginam como é que é a entrada, como é que vai ser com esses caminhões aqui. Outra coisa, essa história de que a estrada vai melhorar, a gente não sabe, porque não melhora coisa nenhuma, né? Porque os aterros estão aí e as estradas continuam tudo igual. Vamos falar, né? O lixão está lá e as estradas não melhorou nada. Então, se a nossa estrada, a Cris e o Prax, que eu pego todos os dias, gente, são 15 quilômetros de estrada de chão que eu faço de vinda e volto. A gente sabe que a gente dá carota, a gente faz um... Tá horrível. Bem, todo mundo sabe o que aconteceu agora, sexta-feira, que nós tivemos que cancelar a aula. Nós teríamos aula de recuperação da greve no sábado. Tivemos que cancelar, porque isso aqui virou uma cascata de chuva, mas imaginem descendo o lixão. E aí não precisa sair da aldeia. Vai chegar lá. Não tem como. Por exemplo, a nossa água é posto artesiano. Alguém tem água encarnada aqui? Não. A nossa água da escola é posto artesiano. Nosso posto artesiano está interditado pela vigilância sanitária. Daí, o Porã... Tá por aí? Pode me explicar melhor. Eles interditaram porque tem excesso de flúor, por causa das rochas que tem ali. Eles vão interditar todos os postos aí, né? Do Cantagal. Não vai ter água? Gente, não tem água encarnada. Agora eles vieram com uma história de que vai ter um posto em Itapuã, né? Da Corsã. Foi pedido para a escola liberato, que é do Estado, para que viesse para a escola de Itapuã. Foi negado. Então, vamos ser realistas. Não vai ter água. Não vai ter água. E o água aqui é de muito boa qualidade. Então, gente, a escola também está aqui. Muita gente nem sabe da escola. Eu estou aqui. Eu não sou daqui. Eu estou há seis anos aqui. E eu me criei indo para a Lendete, interior, mas eu nunca tinha morado na zona rural, porque eu brinco que eu quase moro aqui, né? Gente, isso aqui é lindo. É difícil vir pela estrada? É. Porque essa promessa de estrada melhora, a gente já conhece. Bem, nos seis anos que eu estou aqui, há uma promessa de melhora dessa estrada. Mas nós queremos o que, gente? Que melhora a estrada para conhecer os nossos pontos que temos aqui. Gente, Itapuã, nós vamos passear com os nossos alunos para tomar banho em Itapuã. Muitos nem conheciam. E é aqui, pertinho. Sabe? Então, é assim, ó. Junto com isso, uma proposta. A escola está fazendo 70 anos, gente. Dia 27 de março, a escola Liberato está fazendo 70 anos. Eu vou lá brigar com o Adão Preto, que a gente quer homenagem lá também, na Câmara. E essa escola está prevista para fechamento. Nós conseguimos manter mais um ano de muita briga. Porque disseram que a Simone é brigona, né? Não sei. Nós estamos, agora eu entrei com 32 alunos. Nós estamos chegando nos 60. Gente, são duas salas de aula hoje. É um pouco emocionante. Porque, assim, a gente chegou aqui, não tinha nada. Tinha 32 alunos no papel que nem vinham. Nós tínhamos uma Kombi de 12 lugares. Hoje nós... Daí nós passamos por um... Depois de muita briga, por um transporte, que é uma micro, um micro, dividindo com a escola Jerônimo. E hoje nós temos uma micro só para nós. Então, tudo o que a gente queria já aconteceu. Proposta. Fazer uma festa. 27 de março. Vamos juntar a luta pelo lixão com a luta pela escola. A gente trouxe. Tá? É da comunidade. É da comunidade, gente. Não almoçando a nossa água. Tá? E é aqui. Nós temos a educação. Lá, né? Nossos alunos sabem o que a gente faz. A gente faz separação de lixo. Tá aqui o pessoal que busca lá. Tá, gente? Então, essa é a proposta. Outra coisa, uma ajuda só para terminar, que eu sei que já acabou o meu tempo. Nossa, a educação infantil está sendo fechada. Tá? Então, eu preciso que quem conhece crianças de 4 e 5 anos, nós precisamos, no mínimo, de 10 a 15 crianças para manter a escola aberta. Nós temos mães aqui ou que querem continuar com a gente lá na escola e está fechando a educação infantil, se nós não conseguirmos esse número de crianças. Obrigada. Obrigada. Depois do box, tá? Novamente.